oi oi gente tudo bem com vocês então hoje a gente tirou o dia para fazer as coisinhas legais hoje a mãe vai comprar o celular dela hoje né mãe é até que enfim todo é feliz papai não é muito feliz de gastar dinheiro não né e aí a gente deixou a Raoni na facul infelizmente que ele só sabe viver para estudar infelizmente é na universidade e agora a gente vai trocar o pneu nós não né o cara lá que é só ficar sentada né e comprou o celular da mãe e eu não sei o que a gente vai fazer mais quem sabe o pai leva a gente no shopping né pai e 49 g4 play e o moto g5 999 que legal gostamos que é atrás do meu pé andando a menina vai te oferecer um pico seguro e não isso aqui e aí a mamãe já pegou o dela né mãe uma opa ah é já aproveita para comprar minha capinha A pessoa vai atravessar a rua E não passa em cima da faixa de pedestres E sai correndo que tem uma louca Então a gente já chegamos aqui em casa Já é 12h39 Ou 12h38 Só que a gente já chegou faz tempo A gente já almoçou E a gente fez umas comprinhas Lógico, né? Começamos fazer uma comprinha lá E a primeira coisa que a gente comprou Foi a minha capa de celular Não lembro quanto é que pagamos dela Mas simplesinho Porque eu não queria que a cor dourada do celular sumisse Então eu comprei essa aqui Me diz transparente com douradinho também Detalhes dourados E também comprei a película pelo celular Já tava na hora de comprar Eu sou ótima pra derrubar as coisas Aí nós temos uma lojinha pra comprar Oxe Pra comprar presilhas Na cabelo que tava presilhando Ai, eu pegou da senhora Aí eu comprei essa tiara Que eu gosto muito de tiara Aqui no primeiro vídeo de comprar Aqui no canal Eu mostrei umas duas tiara Então eu comprei essa Eu paguei R$20,00 nela Estou dando pra vocês verem Olha lá Gente, R$20,00 nela Eu gostei Muito Um pouquinho A minha minha cara Ai, gente Que amor Olha Como se fosse um anel Muito lindo Não sei Como é que fica Peraí Peraí Meu cabelo tá tudo bagunçado E também Eu comprei Essa presilhinha Bonitinha, né Paguei R$15,00 nela Eu meio que não vendia essa presilha, né Porque, ó Tá Ela gera muito bonitinha Próxima Ah, é Quando eu sempre gosto de fazer tranceira no meu cabelo Aí eu tenho que ficar amarrando no meu cabelo Então eu consegui comprar Essas aqui, ó Esses Esbregancinhas aqui Que seguram o cabelo É um elástico Tem que colocar no dente aqui também Vai que arruma Opa Legal São esses elástiquinhos pra amarrar Olha A filha da mãe estica mesmo Vou falar aqui na minha amiga Legal Minha mãe não bate se eu souber Se eu souber Que eu estou com isso na boca Mas vamos continuar Eu vou ir assim, meu irmão Vai como é que fica Eu estou com o elástico Minha avó É engraçado É que fica fofo Também eu comprei Eu comprei Essa pregelinha aqui É muito bonitinha Muito Como é que você quer chupar Engole a saliva Não fica muito legal Aí Ó Ela é muito linda Ela é uma flor Foi um punho Um bobo Ah mudou Ah mudou Ah mudou Ah Saiu Vou jogar fora E Foi isso que eu comprei Não gastei muito Gosto de experimentar primeiro Pra ver se Se presta Ou se não presta Aí depois Comprar mais E A gente comprou Nessa lojinha aqui Nicole Nossa atendente Foi a Thaís Muito legal Então Agora Eu estou tentando Editar vídeo Porque tem muito vídeo Pra editar Os pedidos de vocês Ai gente Tá É Os pedidos de vocês Tá tudo no caderninho Então Eu vou estar Enviando os vídeos De acordo É Quem pediu primeiro Entendeu Não é assim Eu se expede agora Que eu já estou gravando Mas é assim Eu coloco tudo na listinha Por ordem Certinho De quem pediu primeiro De quem E Aí eu vou estar gravando Já Porque eu estou gravando Bastante vídeo Graças a Deus Já estou gravando Bastante vídeo E eu estou tentando Selecionar Todos esses vídeos Ou todos esses pedidos De vocês Que está na listinha Estou tentando fazer Todo santo dia Colocar vídeo novo No canal Então Todo santo dia Menos sábado e domingo Lógico Menos sábado e domingo Mas eu vou ver se eu abro Uma exceção pra hoje Porque eu estou tentando Da parte Vamos ver o que vai acontecer Hoje Nem eu sei A bagunça Como é que fica Depois que a pessoa compra E a preguiça de guardar Estou brincando Agora vamos ver O que a gente vai fazer Mamãe está ali Não sei o que Fazendo o que Não sei Arrumando meu celular Ah é Comprou celular novo É Está assistindo as amigas É E eu estou aqui Tentando alguma Alguma coisa Aqui pra vocês No canal É porque já saiu Eu não sei Quanto disso Que eu já estou postando Vídeo direto Pera aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Já tem uma semana Que eu estou enviando vídeo Todo dia Tá pega Já tem uma semana Eu enviando todo dia Certinho Todo dia Tem certeza Não sei Eu contei Que deu 7 Pode ser Entrar pela janela Entrar pela janela Né Hahaha Maria dos pais Que vem pra cá É o mesmo padrão Chega Uma toda casa E a pessoa É o aluno mais exemplar Do mundo Ele até foi estudar No sábado O que tem pra tarde Comer né Aí a noite A gente veio aqui Pro O cachorro quente Tá olhando aqui E a gente já pediu Dois prensados Um grande pequeno E dois Um grande pequeno Com molho E uma coca de um litro Deu certinho Meu gente É muito pequenininho Maldade Olha o do pai Olha só Do Rony Foi prensado grande Eu amo esse molho De chuveira Vou com o teu Vamos lá comer Vocês também Assim de comer Toda batata palha Pra depois comer o resto Tá de brinques Comigo Então pessoal Então gente Eu termino esse vlog Por aqui E Nossa Agora dá? Então pessoal Terminamos esse vlog Por aqui E até o próximo vídeo Bem pessoal Boa noite Um bom final de semana Pra vocês Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo Agora que era pra falar Ai Tô filmando isso Zezão Então gente Já é oito Quase nove horas Da noite Já vou encerrar o vídeo Aqui Senão vai ficar muito longo Um vlog bem curtinho Ficaria bem legal Eu acho Eu acho Eu não sei Se eu vou gravar E avisando que dia 30 Eu não sei se vamos Pra Santa Elvira Ou se a gente vai Aqui na reunião De jovens menores Geral aqui na central Então a gente tá Meio que em dúvida Dos dois E nesse dia Eu vou estar fazendo Um vlog Bem legal Vou estar mostrando Tudo pra vocês Eu vou apresentar Algumas amigas E amigos meus Que estiver chegando No vídeo E eu não sei bem De qual desses dois A gente vai Mas eu vou estar Gravando pra vocês Tá Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não se preocupem Que eu não vou esquecer Dos vídeos Os hinos Que vocês pediram Pra mim Tá tudo marcadinho Na lista Tudo por ordem De quem pediu primeiro Tá tudo marcadinho Tá gente Eu vou sempre postar Pra vocês Tô tentando postar De segunda a sexta Porque sábado e domingo É minha folga Mas nem tudo é folga Porque eu vou ver Se eu envio Esse vídeo Hoje Ou amanhã Domingo Ou segunda também Eu vou ver Mas eu tô querendo Enviar hoje mesmo Que aí fica mais fácil Então eu espero Que vocês tenham gostado Gente Não se esqueça De se inscrever no canal Pra me ajudar A crescer Essa família Compartilhar com seus amigos Pra eles me conhecerem Pra eu conhecer vocês Eles E muito mais Curtir Que vai ajudar muito Aqui E deixando um big beijo Pra Para o Alan Andrade E a Regiane Macedo E a Esther Saps Um big beijo Pra vocês Gente E até o próximo vídeo Vídeo Gente Que eu tô enrolando tudo Até o próximo vídeo Bye Bye